Hoje, em química, a gente vai estudar sobre proteínas. Então, proteínas são polímeros de aminoácidos. Polímetro é uma estrutura. Então, vai ser uma estrutura formada por aminoácidos. Tem dois tipos de aminoácidos, os essenciais e não essenciais. Ou seja, tem 25 tipos de aminoácidos, mas eles têm duas classificações, essenciais e não essenciais. Essenciais é o que a gente precisa se alimentar, porque a gente não consegue fazer no corpo. E os que a gente consegue fazer no corpo são os não essenciais. Tem milhares, tem muitos tipos de proteínas, que são polímeros de aminoácidos, mas só tem 25 tipos. Mas se a gente for pensar, um polímero com três aminoácidos só, seria 25 vezes 24 vezes 20... Não, que eu posso botar na mesma. Então, 25 ao cubo é bastante. Só um que tem três. Imagina um que tem 20, muita coisa. Ah, eles são os compostos mais orgânicos. São os compostos orgânicos mais abundantes nos animais. Nas plantas, é o carboidrato. Em nós, o orgânico é proteína, e o não orgânico, inorgânico, é água. Para formar um peptídeo, vai precisar de uma síntese de desidratação. O aminoácido é uma cadeia que vai ter aminas e ácidos e um radical qualquer. Mas aí, para se juntar, ele tem que tirar uma molécula de água e ele consegue se juntar. Por isso que é desidratação. Aí nós temos a estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. Aí a estrutura secundária é a mesma coisa, só que agora é um arranjo espacial. Lembrou uma forma helicoidal. A estrutura terciária é a mesma coisa, só que aí ela em 3D, é o enovelamento da cadeia. E a estrutura quaternária é juntando várias dessas mesmas cadeias. Outra coisa bem importante é a desnaturação proteica, que ela tem uma forma, ela tem uma estrutura. Mas aí, por um determinado fator, vai acontecer a desnaturação. O mais famoso é o calor. Isso estraga a função da proteína. Então, por exemplo, o ovo, quando a gema, a clara, ela é um negócio de gosmento, né? E ali é onde nasce o pintinho. Então, é ele que mora ali e a clara tem um propósito. Mas quando a gente faz o ovo frito, ela fica branca e fica sólida. Então, a gente quebrou a forma, a função dela. Isso não significa que eu tirei a proteína, só que agora ela está de outra forma. Acontece isso com a carne também. A carne é bem dura. Por exemplo, o músculo bovino. Mas aí, quando a gente bota ela na panela, o calor vai começar a desmanchar ela. E ela vai ficar bem mole. Por isso que a gente consegue comer. Mas se a gente deixar muito tempo, ela vai começar a voltar. Não como ela era antes, de uma outra forma. Vai começar a endurecer. E isso é quando queima. Fica com gosto ruim e ela fica dura. E aí, a proteína é chamada de composto plástico, porque esses compostos é o que nos compõem. Então, ela tem proteína no músculo. Por isso que quando a gente faz exercício, a gente está fazendo micro lesões no nosso músculo. E quando a gente come proteína, essa proteína é usada como se fosse um remendo. E esse remendo é o que faz com que o volume cresça. Por isso que o músculo cresce. É como se a gente estivesse botando um band-aid de carne ali. No citoesqueleto também, é usado nas membranas. No transporte de gases, né? Emoglobina, a defesa do anticorpo, né? Os hormônios e o colágeno e a enzima. A enzima é um biocatalizador. Ou seja, ele acelera as reações, porque ele diminui a energia de ativação. A gente já estudou isso. A gente precisa de uma energia para fazer alguma coisa. E essa enzima, ela facilita. E aí, ela é específica para um tipo específico de proteína. Não é para qualquer um. E aí, ela é reutilizável. Você já deve ter visto. É que, tipo, tem uns desenhos... Em... Enzima. Que ela... Assim, ó. Ela tem um lugar perfeito. Chamado de chave fechadura. Porque é só um tipo, né? E aí... Essa é a parte onde o substrato se junta com a enzima. Chamado de chave ativa, né? Opa. Aí, o que vai mudar... Vai... Mexer na velocidade de reação e a temperatura. As nossas enzimas do corpo funcionam mais ou menos a 30 e... De 35 a 40 graus. Que é a nossa... Por isso que quando a gente está com febre por muito tempo, tipo 40 ou mais, vai começar a desnaturar a nossa enzima, que é basicamente a proteína e por isso que a gente morre. Também o pH, por exemplo, o pH da saliva é diferente do pH do suco gástrico. Então, se a saliva for para o suco gástrico, já não funciona mais. E aí também a quantidade de reagentes. Eu chamo de substrato. Se você vai botando muito, chega uma hora que não tem mais enzima para cuidar. Por isso que fica... Chega num platô.